Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então eu sou a Miri YouTube e hoje a gente vai pintar o pente, o pente gato Lembram do vídeo da Gabi? Da Gabi da casa mágica? Então bora lá, aperta a esquerda, aperta a direita, bota a mão no pente e salto Gente, eu vou colocar ele bem aqui Gente, então bora lá pintar, deixa eu me arrumar aqui Prontinho, agora vamos pintar, o pincel está todo espalhado Então bora lá pintar com o pincel fininho para não borrar Vamos usar o preto Gente, então vamos usar o preto, olha só O black em inglês Preto Preto é black em inglês Sabe, gente? Vamos fazer a orelhinha Não sei se vai me dar Orelhinha preta A correntinha A correntinha ... Agora já resolvido ... Gente, eu vou começar pela orelhinha né? Que eu não sei onde começar É difícil Tá, gente? Gente, espera um pouquinho, tá? Rapidinho, daqui a pouco eu vou voltar Gente, eu vou parar o vídeo rapidinho, tá? Meu pai esqueceu de uma coisa pra pintar Gente, eu voltei É que meu pai esqueceu da água Pra limpar o pincel Deixa bem aqui O aonde do pente, né? Pra se derramar Não entornar nele, né? Pra ele não ficar molhado Porque daí se eu molhar o pente Ai, a água tá fria Se eu molhar o pente Ele vai ficar tremendo Porque a água tá fria Ai, a água tá fria Gente, eu vou vir Então eu vou desloar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva. 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 E olha como ficou. Querem ver mais de perto? Se inscreva. 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 Se inscreva.